A Terra nasceu há 4,5 bilhões de anos. Essa é também a idade aproximada do nosso Sol, que daqui a 5 bilhões de anos deverá se tornar um gigante vermelho, se expandindo e engolindo tudo que encontrar pela frente. A Terra rapidamente será atingida com a evaporação dos oceanos e toda a água existente. Tornando a sua superfície tão quente, que será inabitável para qualquer ser. De qualquer forma nesse período, provavelmente, já não estaremos mais por aqui há muito tempo. Estudos indicam que a Terra só será habitável por mais 1 bilhão de anos. São vários fatores, além claro das mudanças das condições do Sol, que nesse período já estará bem hostil à nossa sobrevivência. Caso a humanidade continue existindo nesse período, será preciso procurar outros lugares para viver no espaço. Essas são previsões e hipóteses futuras. Mas de imediato, quais seriam os riscos que nos rondam e poderiam ameaçar a sobrevivência da nossa espécie, e nos extinguir de uma hora para outra. Uma primeira possibilidade bem real é a queda de um asteroide. Há centenas deles rondando a órbita da Terra rotineiramente. Mas felizmente mais de 80% deles se distanciam ou mudam as suas trajetórias, deixando o nosso planeta para trás. Mas o grande problema é que o mundo dá voltas, aliás muitas voltas, e enquanto esses asteroides giram ao redor do Sol, podem repentinamente mudar de órbita, e entrar em colisão com o nosso planeta. E não precisa ser um objeto muito grande. Para se ter uma ideia, há 65 milhões de anos atrás, um objeto de apenas 10 quilômetros de diâmetro, foi suficiente para destruir os dinossauros e praticamente todos os seres vivos da Terra. O problema nem é o impacto em si, mas as consequências dele. A queda de um asteroide leva uma quantidade gigantesca de poeira para a atmosfera, que bloqueia a luz solar por meses, as plantas morrem, e não crescem mais, dificultando toda e qualquer atividade necessária para a manutenção da vida. E pegando carona nessa primeira possibilidade, poderia acontecer o envenenamento da nossa atmosfera. A atmosfera é uma camada gasosa que envolve a Terra, e é composta por gases como oxigênio, hidrogênio e gás carbônico. Ela é dividida em camadas e cria uma espécie de redoma, que garante a sobrevivência no nosso planeta. Agora imagina se entrasse uma bactéria extraterrestre, altamente tóxica e contaminante. A disseminação seria praticamente instantânea, pois ela pegaria carona na circulação dos gases que compõem a nossa atmosfera, e contaminando todo o ar do planeta. Essa é uma possibilidade remota, mas não inexistente. Uma terceira possibilidade seria uma guerra nuclear. A hipótese está mais viva do que nunca, principalmente na Europa, diante do enfrentamento atual entre Rússia e Ucrânia. Essa ameaça segue viva, e assim seguirá indefinidamente. Há 22 mil ogivas nucleares no mundo. Estados Unidos e Rússia são os maiores detentores. Mas desde que a Guerra Fria teoricamente deixou de polarizar o mundo, inúmeros países desenvolveram suas bombas nucleares como Índia, Paquistão, China e Coreia do Norte. O Irã é uma das maiores preocupações. Inimigo histórico dos Estados Unidos e do Ocidente, imagina o Irã anunciando que conseguiu desenvolver sua arma nuclear? Esse fato transformaria o Oriente Médio num barril de pólvora, e poderia trazer uma grande catástrofe com consequências globais. Outra possibilidade bem real são as explosões de super vulcões. Eles não formam uma montanha, pois se trata de um acúmulo subterrâneo de magma que pode abranger centenas de quilômetros quadrados. Com isso eles podem ter câmaras magmáticas mil vezes maiores do que a de um vulcão convencional. Se a caldeira de vulcões como Yellowstone, Monte Toba, de Lagarita, e vários outros, entrassem em erupção na nossa era, seria um evento catastrófico, que rapidamente mudaria o clima do planeta, e nos lançaria numa nova era do gelo. Essa é uma possibilidade bem real, pois vários desses vulcões já estão finalizando o ciclo da erupção anterior. E na quinta e última possibilidades do mundo acabar de repente, são as armas biológicas, através da criação de um super vírus. Imagine um vírus letal como o ebola ou HIV, mas que consiga encontrar uma forma de se espalhar como a gripe. Conhecemos bem a capacidade de um vírus surgir, e rapidamente se disseminar pelos quatro cantos do planeta, vide a última pandemia. Estudos da Universidade de Nova York, já demonstraram que essa possibilidade é bem viável. Imagina se cepas de vírus controlados, como por exemplo, o da varíola, caíssem em mãos de grupos radicais, e com conhecimento para manipulá-los em laboratório, criando uma verdadeira bomba biológica. É bastante plausível e possível. Agora gostaríamos de saber a sua opinião, você acredita que uma dessas possibilidades citados no vídeo pode acabar com o planeta Terra? Deixe o seu comentário abaixo. E para saber mais sobre os nossos documentários, confere esse vídeo que está na tela. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos. Para fazer uma doação, e colaborar com o crescimento do canal, o nosso Pix está na descrição. Um abraço a todos, e até o próximo vídeo.